Olá, na última semana foi entregue em Lavras 305 residências aos beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida. A solenidade contou com a presença de representantes da Prefeitura, da Caixa Econômica Federal e dos novos moradores. Mas esta semana a Secretaria de Promoção da Cidadania tomou conhecimento de que pessoas estariam realizando propostas de compra das casas aos beneficiários. De acordo com a assessoria de imprensa da Prefeitura, a denúncia foi encaminhada à Caixa, que é o agente financiador do programa Minha Casa Minha Vida. Segundo a instituição, as casas não podem ser vendidas ou alugadas, só podem ser utilizadas pelos contemplados. Ainda de acordo com a Caixa, a Polícia Federal já foi acionada para investigar o caso. Oportunidade de emprego. Uma empresa de Lavras está contratando auxiliar de produção. É necessário que o candidato seja do sexo masculino, tenha mais de 18 anos e o primeiro grau de escolaridade completo. Os interessados devem enviar currículos para o e-mail vagaslavras.net.gmail.com E confira agora outras vagas disponíveis em Lavras. No Cine de Lavras, as vagas são para Acompanhante de idosos Açogueiro Ajudante de motorista Analista contábil Auxiliar de enfermagem Auxiliar de limpeza Auxiliar de vendas Babá Balconista de loja Borracheiro Consultor de vendas Copeiro Cozinheiro Embalador à mão Empregada doméstica Marceneiro Mensageiro Monitor infantil Motoboy Operador de empilhadeira Padeiro Serralheiro Servente de obras Soldador Trabalhador rural Vendedor E vagas específicas para portadores de necessidades especiais Os interessados devem procurar o Cine que fica em dois endereços Na Praça Monsenhor Domingos Pinheiro, número 79, no centro Ou na Rua João Gonçalves Godinho, número 195, bairro Jardim Europa A Proreitoria de Extensão e Cultura da UFLA, em parceria com a Prefeitura Municipal de Lavras Informa que estão abertas as inscrições para o cursinho pré-vestibular gratuito O Pré-Uni As inscrições vão até o dia 20 de julho na Secretaria da Proec Podem participar jovens e adultos de baixa renda Que estejam cursando ou já concluir o terceiro ano do ensino médio Mais informações pelos telefones 3829-1101 e 3829-1473 E no Universitário Notícias, segunda edição desta terça-feira Você confere os seguintes destaques Novos pontos intermunicipais serão regulamentados em Lavras Registro de morte por gripe suína e nepomuceno Coloquem alerta órgãos de saúde Saiba como estão os preparativos para o nono encontro de gipeiros na UFLA Então não perca, o Universitário Notícias vai ao ar às 7h30 da noite A gente espera por você, até lá! A gente espera por você, até lá!